Olá pessoal, Brasil jogou muito contra a Sérvia, foi para cima, praticamente a Sérvia nem entrou em campo, Neymar jogou com muita raça e determinação, mas antes já peço que se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer a gente. Pois é galera, foi difícil no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Brasil desencantou. Richardson faz o primeiro gol da partida e fez também o segundo com esse golaço. A bola foi igual um foguete para ele, ele fez um ótimo domínio e girou num vôlei espetacular. E também galera, o Neymar acabou se machucando aí durante a partida e saiu de campo chorando com uma provável lesão aí. Espero que fique tudo bem com ele e vamos em busca do Exxon. Tchau, tchau.